14 de Julho, São Boaventura, Cadeal e Doutor da Igreja, do ano de 1274. O Doutor Seráfico São Boaventura nasceu em Bagnária, na Toscana, no ano de 1221. Os pais, se eram pobres de origem e desfavorecidos pela fortuna, maior lhes era a nobreza, baseada na virtude e santidade. Uma doença gravíssima punha em perigo a vida do menino de 4 anos. Não havendo probabilidade de salvá-lo, a mãe pediu a São Francisco de Assis, que ainda vivia, impusesse as mãos e alcançasse a saúde, prometendo ao mesmo tempo que o dedicaria ao serviço de Deus na ordem, caso fosse ouvido. São Francisco rezou sobre a criança, que sarou imediatamente. Vendo esse grande milagre, cheio de admiração, São Francisco exclamou, Ó Boaventura, desde aquela hora foi a criança chamada Boaventura, embora o nome de batismo tenha sido João. Tendo 20 anos, entrou para a ordem de São Francisco, a fim de cumprir o voto materno. Passado o ano da aprovação, foi Boaventura pelos superiores, mandado a Paris a ouvir as preleções do célebre Alexandre de Rélez. Em todos os estudos procurou, antes de tudo, a honra de Deus e a própria santificação, afastando de si toda a vaidade e perniciosa curiosidade. Nos tratados mais difíceis, contentava-se com o necessário, sem se perder em discussões inúteis, que mais escurecem a verdade do que servem a boa causa. Tinha vida tão pura que Alexandre de Rélez, seu mestre, não excitou em dizer, parece que o pecado original nele não achou lugar. Era a mortificação dos meios principais de que se servia para conservar a inocência. Embora sua vida fosse uma prática contínua de penitências, o rosto refletia-lhe uma alegria, como só a conhecem as almas puras. Ele mesmo dizia, a alegria espiritual é o sinal indubitável da graça divina que habita em nossos corações. Nas mortificações procurava praticar sempre a virtude da humildade. Convencido de ser entre os pecadores o mais vil, receava por muito tempo se aproximar da mesa eucarística. Esse receio desapareceu depois de um fato extraordinário que com ele se deu. Assistido uma vez a Santa Missa, com a devoção que lhe era peculiar, Jesus Cristo deu-lhe uma parte da hoxa consagrada que o sacerdote segurava nas mãos. Do sacerdócio teve tão alto conceito que só com temor pensava no dia que iria trazer a dignidade do mesmo. Vendo celebrar os santos mistérios, poder-se-ia ter a impressão de estar na presença de um anjo. Tendo o dom da eloquência, o ardor com que falava era tão comunicativo que se apoderava dos corações dos ouvintes. Não tendo ainda 30 anos, recebeu nomeação de lente de teologia na Universidade de Paris. Cinco anos depois, foi eleito superior-geral da ordem e como tal reconhecido pelo Papa Alexandre IV. Dezoito anos teve nas mãos os destinos da ordem e seu governo é considerado um dos mais felizes e abençoados que a ordem teve. No meio dos trabalhos do generelato, achou boa-ventura tempo ainda para escrever livros sobre diversos assuntos, dando assim prova de vasta erudição e competência. Num daqueles tratados mostrou e provou a necessidade das ordens medicantes. Belíssimos livros compôs sobre o culto de Maria Santíssima. De sua lavra, é uma biografia do fundador da ordem. São Francisco de Assis Contemporâneo de São Tomás de Aquino, por vezes recebia a visita do mesmo, que era seu grande admirador. São Tomás reconhecia em Boaventura um grande santo e não menos eminente e sábio. Em uma das visitas perguntou a São Boaventura pela sua biblioteca. Este apontando para o crucifixo disse, Eis a biblioteca de que tiro tudo o que ensino. Como nos estudos procurasse exclusivamente a glória de Deus e só de Deus esperasse a luz do intelecto, assim me constituía o maior prazer ganhar almas para o reino de Deus na terra. O caseiro não perdia para convidar os pecadores à conversão e penitência e animar os piedosos à perseverança no bem. Santidade e ciência, como Boaventura as possuía, não podiam ficar desconhecidas do mundo cristão, e assim aconteceu que bispos e outras pessoas de alta hierarquia eclesiástica lhe procurassem amizade. O Papa Clemente IV ofereceu-lhe o bispado de York, mas tanto Boaventura pediu que o Papa desistiu de sua proposta. O Papa Gregório X, sucessor de Clemente IV, elevou a qualidade de cardeal da Igreja Católica e confiou-lhe a direção da diocese de Alba. Os portadores desta ordem pontifícia encontraram o santo ocupado em serviços da copa. Embora levado a tão alto posto, Boaventura continuou a vida de humilde religioso. Convidado a tomar parte no concílio de Lyon, causou admiração em geral sua profunda sabedoria, como também o zelo pela causa da Igreja. Boaventura morreu em 1274, contando apenas 52 anos, sendo sua morte profundamente lamentada pelo Papa e pelos padres reunidos em concílio. Quando mais tarde os guinotes se apoderaram de Lyon, violaram o túmulo de São Boaventura, cujas helíquias incineraram, atirando as cinzas ao rio. Graças ao desvelo de um clérigo, foi salvo o crânio do santo, tendo este ato custado muitos maus tratos a quem tirou das mãos os heréges. São Boaventura, intitulado Doutor Seráfico. São Boaventura, rogai por nós! Tchau! Tchau!